Lauren com nova namorada, Camila nova cinderela, Niall fitting Camila, tenho provas, Camila trolando a gente, isso e muito mais agora no plantão sapatão Gente seguinte, mais um plantão sapatão no ar e hoje está coisinhas, eu não tenho nem roupa para vir aqui com vocês para a gente comentar sobre essas coisas Porque assim, ontem a gente já estava super feliz com os biscoitos, os refrescos que Camila nos deu, eu fiz um plantão ontem mostrando que eu ia dançar no World Fair, das meninas da Fifth Harmony Mostrando pulseirinha Cameron, Lauren também com pulseirinha Cameron, tudo feliz, tudo tranquilo, até a gente cair no chão E eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, Luiz, você viu que a Lauren está namorando? E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas não acabou com o trai? Já não está mais sem o embuste? O contrato não acabou? Até que eu vi que estão shippando a Lauren com uma tal de Sofia, né? Não é Sophie, irmã da Camila, pelo amor de Deus, que aqui não A Lauren não ia fazer isso com a Camila, não tem nem como, a Sophie é uma criança Mas assim, Sofia é o nome da menina e eu vou explicar toda a situação para vocês Basicamente é o seguinte, vocês sabem que a Lauren está aí em Bali, se não me engano, né? Tipo, num retiro aí, escrevendo as músicas Inclusive a Dalia também está lá, está cheia de amigos e amigas e pipipipopopó Só que aí tem uma menina chamada Sofia, que está com ela, né? E dizem que são amigas e tal, só que essa menina postou uma foto no Instagram com a Lauren E a legenda, assim, my, que significa meu ou minha, né? Em inglês, para os menos favorecidos, né? Bilingues, que eu sou bilingue, entendeu? Botei no traduzido, my é meu E a menina dizendo que a... que... 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 Conversa, Lauren, essa menina dizendo que você é dela E aí, gente, um monte de... depois de muitas pessoas, né? Falando e comentando sobre o assunto, o que é que a menina fez? Arregou, arregou, né? Quer dizer, se você é arregona, minha filha, você não tem direito de estar com a Lauren Não tem! Ela arregou, colocou lá um coraçãozinho, tá? A foto dela agora no Instagram com um coraçãozinho, tá bom? E assim, né? Nem só isso, né? Ela fez uma live no Instagram também E aí tava mostrando a Lauren A Lauren falou pra ela, menina, você tá me mostrando nestes ângulos, né? Pediu desculpa lá Dá uma olhadinha aí na interação das duas No finalzinho, a Lauren diz, né? Que, enfim, ela ama a gente E... e ama... enfim, esses negócios que a gente não entende Mas, enfim, é só pra vocês entenderem o contexto aí De quem é esta tal de Sofia Oi, oi 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 E aí, gente, como quem só perdoa é Deus E nós não somos Deus, não somos Jesus A internet já está expondo aí essa menina Dizendo que essa menina é a nova menina da Lauren Novo amor da Lauren Novo romance da Lauren E assim, Luiz, o que você acha disso? Eu não acho nada Porque eu tinha um amigo O meu amigo foi tentar achar E até hoje não acharam ele Então eu não acho nada O que eu sei, gente, é que se for de fato namorada, né? Assim, só... pelo amor de Deus Esporádico, gente Mas se for de fato namorada, pelo menos, não é mesmo? Não é um embuste aí E não é um homem Ah, qual o seu problema com homens, Luiz? Homens não prestam, gente É um fato Não importam qual seja A Luiz, pelo menos, não generaliza Tem homens que são bons E não, não, gente Todos são embustes Também a gente tem a hipótese de serem só amigas Pasme, gente Pasme Estou jogando aqui, pelo amor de Deus Mas também temos aí a hipótese de serem só amigas mesmo Boas amigas, não é mesmo? Até porque o coração da Lauren a gente já sabe de quem é Não é? É de uma Cinderela aí Mas assim Já tem gente chipando Já tem gente odiando Já tem gente aí fazendo teorias Eu sou aquela pessoa que tá aqui assim, ó Tá tudo acontecendo? Eu tô aqui assim, ó Só observante, só olha Eu tô aqui assim, ó Armaria Eu tô aqui assim Se rolar aí, né De ser mesmo um casal Ser um contato Ser qualquer coisa Eu venho aqui avisar vocês Mas por enquanto O que sabemos dessa Sofia É isso aí, tá ok? Como eu falei de Cinderela Vamos falar de Cinderela agora? Porque Camila foca em cabelo Atriz, agora, né Já é cantora Já é compositora Performance, né E agora vai ser atriz E eu tenho como provar Em parceria com a diretora Kay Cannon A Camila cabelo estaria aí Sendo protagonista, tá? Pelo amor de Deus Porque se não for Se não for protagonista Camila não vai fazer o filme Então assim Tá sendo cortada pra ser protagonista De um filme aí Baseado em Cinderela E não só ser atriz principal Mas Camila também Vai participar aí Da trilha sonora Não é mesmo? Camila hoje, inclusive Postou uma foto aí Da Cinderela E depois parece que apagou Né? Arregou Arregou também? Camila Aqui não, querida Aqui você não se quer Porte suas coisas Deixa as coisas lá Mas assim Só pra poder mostrar A gente que parece Que isso é real mesmo Parece que isso é real mesmo Tá voltando, né gente? Tá voltando esse negócio De pegar aí as cantoras Fazer uma versão Do filme clássico e tal Muito legal isso Eu me lembro que na minha infância Eu amava A Nova Cinderela Né? Com Hilary Duff Maravilhosa Ela também fez Uma versão moderna De Cinderela Também cantou Na trilha sonora Depois A Selena Gomes Também fez Uma outra versão De A Nova Cinderela Também cantou no filme Então assim Pode entrar Princesa Camila E ó Falando em Camila Ela resolveu Instalar o Instagram Novamente No celular dela E quer dizer isso Quer dizer que agora Ela tá postando Adoidado stories Inclusive ontem Ela postou Vários stories Trolando A gente Camila Eu quero na minha mesa Camila Essas músicas novas Ela ficou gravando A Sino, né? A Sinozit A mãe dela Ficou gravando Mãe Cantarola A minha música A música favorita Do meu novo álbum Cantarola Toda vez que ela ia cantarolar Ela abria a boca A Camila Acabava os stories Aqui não, Camila Você está prejudicando Eu não consegui dormir A minha ansiedade Pelo amor de Deus, Camila Muito obrigada Pelo mesmo Se você postar, querida Então assim Se você perdeu Acompanha aí os stories Da Camila Trollando a gente Maravilhosa Qual é a música favorita Desse do álbum So Far And sing A melody Of it Ainda falando em Camila Foca em cabelo Tem teoria aí De que o Naio Estará No álbum dela Em um feat Muita gente está dizendo Que tem uma foto Que é a cara do Naio Quer dizer, não é a cara Mas o perfil do Naio Me parece muito Com o perfil do Naio Em estúdio Com a Camila Enfim, passou batido Por umas pessoas Não passou batido Por outras E o Naio Recentemente Já tinha respondido Naquele negócio Do stories Que queria fazer Uma colaboração Com a Camila Pode vir Pode vir Naio Faz essa colaboração Eu estou esperando a colaboração Com o Sean Na verdade Mas assim Pode vir com a Camila Imagina Dor Bolinho Dor Bolinho Fazendo uma colaboração Fui eu que pedi sim Meu seio fica duro Até que eu estou No meu período fértil E ontem A Ali Bolinho Estava no Late Late Show E fez a apresentação De Loki Loki Is to really Get to know me Foi muito lindo Gente A Ali Está tentando divulgar Ao máximo O trabalho dela Está se esforçando Eu torço muito Pela Ali E tipo Foi muito legal A apresentação dela Se vocês não assistiram Procure aí no canal Do Late Late Show Que já está lá A Ali Super sexual Quer dizer A minha pastora Você não era crente Ali Você não era pastora E a Ali me responde Aqui não Pois Aqui você não se cria Mas agora gente Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo O que vocês acham Dessa menina aí Sofia Será que está namorando Mesmo a Lóis Será que é só amizade Pelo amor de Deus Gente Vamos esperar Não vamos surtar Sem saber direito As coisas E o que vocês acham De Camila como cinderela Papel perfeito Não é mesmo Não é uma princesa Tem que fazer realmente Tem que Ir fazer um filme Sendo princesa O que vocês acham disso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Já vou